E aí vem a cobrança, direto, gol do Santos! Cobrança de falta de Neymar! A bola passa direto e vai pro canto esquerdo do gol do Braz! Talvez tenha ocorrido um desvio no meio do caminho do Dedé! Vamos ver de novo agora a cobrança do Neymar! Agora, resvalou na testa do Dedé! O suficiente pra tirar o Fernando Braz! E Neymar sair pra comemoração! O campeonato na reta de chegada! Vem Júlio Pernambucano na cobrança do escanteio! Rafael, que defesa sensacional na cabeçada do Elton! O Elton se antecipou, claro que tem outro escanteio, daqui a pouco a gente revê tudo! Vem de novo o Juninho! Elton na primeira trave! Ele levantou, olha o Dedé! Aparou de cabeça! Subiu e tocou o Elton sobre o gol! O Diego Souza talvez estivesse em melhores condições pra cabeçada, porém não sei se em posição legal! Olha, essa é a primeira! Que defesa fez o Rafael! Os pés, né? Olha o nosso micro, pra ser preciso, Júlio, com o joelho! E depois a sequência do lance, olha a cabeçada do Dedé! Bruno na marcação, devolveu pro Wagner! Cruzamento! Diego Souza tocou de cabeça! Juiz marcou falta do Diego Souza! Diego Souza tá inconformado agora! E o Apo tá marcando o André Luiz de Freitas Castro, marcando falta do Diego Souza! Vamos ver de novo o lance, olha o Wagner! Ele sobe com o Danilo! Tem o braço esquerdo ali do Diego Souza, que o Zé Roberto Reit vai dizer se é suficiente pra caracterizar a falta, Reit! Na minha opinião, sim, porque ele impede que o zagueiro do Santos tenha a chance de disputar a bola no alto com ele! Ele escora com o braço esquerdo e o Apo em cima marcou, na minha opinião, corretamente! Juninho Pernambucano, autorizado, partiu pra bola, o quique! Caiu o Rafael, a bola foi da direita! Impressionante, parece que ele treina o tempo inteiro! Parece não, literalmente o tempo inteiro! Pra ela quicar ali! É um metro e meio, dois do gol! E a sorte do Rafael é que ela foi na direção, saindo do gol! Porque se vai dentro, ela teria entrado! Porque ela quicou antes e ele não conseguiu achar! O Neymar dominou! Borges passou, se movimentou, ele tocou no Ganso! Ganso recebe! Que devolução pro Neymar! O toque e o Fernando Trás defendeu! Que facilidade! Lá vem cobrança de falta do Neymar! Edu Bracena, Durval, levantamento! O Bruno subiu de cabeça! Agora foi com a direita do gol do Fernando Prás! Agora nós temos um pênalti para o América Mineiro! O jogo em Uberlândia! Do Sinto Vasco deve estar roendo todas as unhas possíveis a essa altura! Juninho, cruzamento! Ah! O Tom e foi lá o Rafael pra fazer a defesa! É uma cabeçada difícil essa! Primeiro que ele vem, não na direção do gol! Veja que ele volta na direção! Ele dá uma parada e tem que voltar! É um passo contrário na direção do gol! Fagner domina! Tem gol acontecendo! Fagner foi pro fundo! Cruzamento! Agora tocou no Durval! Jogadores do Vasco ficaram reclamando de um toque! E tem gol no Engenhão! O Flamengo vira o jogo no comecinho do segundo tempo! A gente tá revendo a jogada, olha como chega ali! O Durval! O José Roberto Reit vai dizer já o que ele achou desse braço do Durval! Se há ou não intenção! De novo a Bruno! Outra bolinha! Tá frenética a bolinha no comecinho do segundo tempo! Ganso! Que bola sensacional pro Neymar! Neymar saiu na cara do Fernando Prás! Pedalou! Prás caiu! Neymar tirou! Rolou pro Boazes! Mas salvou Fagner! E eu fiquei na dúvida em relação à posição do Boazes! Que o goleiro tava fora do gol, hein? Bandeirinha mandou seguir! Mas o Vasco se salva! De uma jogada com um toque sensacional do Ganso! E botou na direita! Danilo! Bateu cruzado! Prás! Se defendeu! O Leandro também! Aroca foi! Dominou! Tocou no Ganso! Ajeitou pro Neymar! Domina o Neymar! Marcado pelo Renato Silva! Olha o Neymar! Pedalou! Limpou! Tocou pro Ganso! Bateu! Jogou pra fora! Ele tá batendo na perna direita, como quem diz, não é a boa! Mas olha, o Neymar, ele roubou o passe que era pro Borges e dominou, agora colou! Mais uma do repertório! Olha o desespero do Renato Silva! O legal pro Neymar é que não abre mão de jogar! O Renato bota a mão nele ali, você vai ver, olha! As mãos do Renato, olha lá! Agora, ó! Ó, vem cá! Não sai! Não! Quero jogar! Aí rolou pro Ganso, né? Vai Juninho Pernambucano! Já tá autorizado! Partiu Juninho! A cobrança do Juninho! Adriano roubou! Tem o Danilo, tem o Neymar e o Borges! Ele tocou no Neymar! Neymar passou o Danilo, o Borges tá à direita! Pedalou! Tocou no Borges! Pro pé direito! Bateu! Gol! Gol do Peixe! E um gol que entra pra história do Santos no Campeonato Brasileiro! Borges chega a 23 gols! E desde que o brasileiro é brasileirão, Serginho Chulapa havia feito 22 gols em 1983! O Borges, portanto, é o maior artilheiro em campeonatos brasileiros em uma mesma edição do Santos! Neymar vai dar uma penteadinha, uma pedaladinha! Rolou pro Borges! Caiu no pé do artilheiro! Na primeira finalização dele no jogo, mandou a bomba de pé direito no ângulo superior do Fernando Prasileiro! Ele tá homenageando aí, olha, os gêmeos, o Matheus e o Gabriel! Atrás, Diego Souza dominou, bateu o Rafael! Em dois tempos fez a defesa! Globo, a gente se liga em você! O Neymar devolvendo pro Allan Kardec! Arrumou, ganso, devolveu pro Kardec e bateu pra defesa do Fernando Prasileiro!